Olá, queridos amigos! Este Salmo, escrito por Davi, pode ser dividido em três sessões. A primeira, que abrange os versos 1 a 8, é uma oração que o salmista dirige a Deus, pedindo ajuda. Nela, Davi reconhece duas características essenciais do Senhor. Ele é protetor e redentor. Essas qualidades, que são lindamente retratadas, são o fundamento sobre o qual Davi consegue declarar confio no Senhor, de acordo com o verso 6. O termo hebraico batah, que foi traduzido como confiança, também pode ser interpretado como sentir-se seguro, revelando a franca convicção no coração do salmista de que ele dependia substancialmente do seu Deus. A segunda sessão, que compreende os versos 9 a 18, é como a sessão anterior, uma oração implorando a ajuda do Senhor. No entanto, neste espaço, evidencia-se certa singularidade, uma vez que Davi, consciente de sua própria vida e do ambiente que o rodeia, expressa a sombria realidade humana, expressa a sombria realidade humana com matizes de tristeza. Aparentemente, a principal preocupação do salmista tem a ver com as pessoas que queriam prejudicá-lo, de acordo com o verso 11. Porém, as inúmeras desgraças de Davi não superam a grandeza do Senhor. Ele agora é apresentado como possuindo duas outras características, misericórdia e justiça. A certeza do salmista reside no fato de que Deus o salvaria compassivamente, enquanto o retribuiria de acordo com os inimigos de seu protegido. O salmo conclui com uma terceira sessão. Nela, a gratidão e o desejo de louvar ao Senhor, por parte do salmista, não podem esperar. Em uma reviravolta abrupta, o coração de Davi explode ao declarar como é grande a tua bondade, de acordo com o verso 19. A partir desta e de outras declarações que o salmista profere, infere-se que suas palavras são baseadas diretamente no fato de que Deus respondeu a sua oração. Tão certeza não se detém. Davi anseia que todo o seu povo tenha seus sentimentos. Por isso, convida todos neste dia. Tenham coragem diante das adversidades e louvem a Deus. Confiem nele sempre. Amém. Amém.